Olá, você aí ligado no Talk Show, mais uma terça-feira, estamos aqui começando às 21 horas. Queria mandar um beijo, um abraço especial para o pessoal do Projeto Blues Pela Vida, que foi realizado agora domingo, foi um sucesso, eu estava lá, foi muito bom, muito obrigada por ter me proporcionado também a possibilidade de participar do projeto, gostei muito, pessoal. Vamos começar com o nosso bate-papo musical de hoje? Eu estou aqui com a Marisa Serrano, tudo bem, Marisa? Joia, tudo bem. Marisa, que lançou um CD em 2009. Ele terminou em 2008 para 2009. E vem trabalhando esse CD aí, tocando, fazendo pocket shows, tocando em vários lugares aí, que eu estou sabendo. Marisa, você é formada em piano clássico, depois fez piano popular, você é cantora, compositora, arranjadora, arte educadora, professora de música. Menina, a música está no sangue, né? Tá, eu acho que assim, a gente tem que aproveitar, eu acho que esses ganhos que a gente tem na vida, para colocar em prática todas essas virtudes. Acaba ramificando. Mas, Passarinho Verde me contou, um passarinho verde chamado Marisa Serrano me contou, sua mãe também era cantora, é isso? Minha mãe era da década de 50, ela fazia parte das cantoras que antigamente a gente fazia os rádios diretamente dos teatros, eram montadas as orquestras, tinha que cantar, não havia playback nem nada, cantar com orquestra, ao vivo, com o público na hora. Eu não pude errar. Enfim, era uma equipe do Chavale de América, que era diretor artístico desse projeto, um espanhol. Então, ela trabalhou bastante tempo, ela trabalhou acho que dos 15 aos 23 anos, mais ou menos. Cantando. Cantando e dançando. Ela começou como bailarina flamenca, e depois descobriram nela um talento na voz, uma dessa parte, e ela tem até hoje, ela guarda essa essência. Você tem realmente música no sangue. É verdade. Marisa, desde 81 você participou de grupos musicais, você tocou de shot a música de baile, de banda de baile, é isso? Sim, na realidade, assim que eu me formei com a música clássica, eu não sabia muito bem o que fazer, e através de outros amigos eu fui desenvolvendo a música popular. Fiquei estudando sozinha mesmo, tentando me enquadrar num outro espaço. Quem faz piano clássico é mais fácil depois passar para o popular. Quem estuda só popular, não toca clássico. É, eu acho que essa é verdade. Outra época é bem diferente. É verdade, é diferente, assim, é uma coisa que daí foi assim, lógico, você tem que ter uma certa canja rítmica, né? Você tem que ter essa... Harmonia. Esse espírito de empreendedor, digamos assim, né? Porque quem faz muito música erudita também tem uma dificuldade em se desfazer dessa erudição e entrar num processo popular, rítmico, solto. Não que seja menos disciplinado, mas livre. Passar de Bach para Tom Jobim é bem diferente, né? É, pois é. Você pega Bach, que eu adoro, eu acho maravilhoso. Matemática pura, música com matemática pura ali, né? Aquela coisa bem técnica. E aí você vai passar para um Vinícius de Moraes, para um Tom Jobim, que é outra coisa. É muito diferente, né? Tanto é que a música popular nos remete a fazer umas releituras, que eu acho muito legal. Eu não gosto nunca de, sabe, de ser fiel a algum desenho estrutural, quer dizer... Como arranjadora. Sabe? Então é legal que a gente tenha essa flexibilidade. Então a música brasileira proporciona, embora hoje em dia também eu tenha ouvido muita música clássica, muita gente tocando música erudita com uma leitura um pouco mais suave, um pouco mais popular, digamos assim. Tem um músico no Rio de Janeiro, ele não é brasileiro, se me engano ele é americano, Bruce Henry. Ele fez um CD chamado Vilas Voz, ele é um contrabaixista. Ele fez uma releitura de Vila Lobos, lindo, coisa mais linda, o CD dele é lindo, maravilhoso, pouca gente conhece. E, assim, você tem Vila Lobos como um compositor clássico, né? Com uma releitura popular, uma coisa que ficou, assim, diferente e muito gostoso de ouvir, uma coisa muito gostosa de ouvir. Nos seus shows, você faz algumas releituras? Sim, eu gosto muito de Cazuza, particularmente, e Lenine também. Lenine, legal. Então eu tenho umas coisas que eu faço releitura, assim, Zélia Duncan, gosto também. Vamos tocar um pedacinho de alguma coisa aí? O que você quer? Pode ser do próprio. Sim. Vamos no musical autoral. Eu vou fazer Veios de Azuis, né? Que fala sobre... Que abre o CD. Que é essa coisa da gente olhar através do espaço cinza, do céu cinza. A gente vai falar da concepção do CD. Imaginar que tem um azul esperando por todos nós. A gente vai falar da concepção do CD. Muito legal. Vamos lá. Os subúrbios da vida É o que incomoda É o que aponta e retorce a própria história Não revela a retórica Do que se diz sim Pra dizer não A ilusão Que nos põe à prova Nos lixos desleixos Nos vemos frios Em silêncio Com medo daquilo Tudo que não foi refeito O impulso O impulso Um conceito Uma lógica A conclusão Hipócrita Nos remete ao fosso do tempo Com falsas memórias Vem os bruns Em busca de luz Revela-me o céu Os seus azuis Botões que dariam flores Pumas remeteriam a cores Folhas respirariam as dores E o vento nos traria amores Sonhos engenhariam espaço A terra não seriam aço e sol Ruíria-me azuis As águas glaceariam os corpos Soltos na amplidão do mundo Horizonte adentro Nos confins Colhendo as cores do arco-íris Plantando vidas sem cis Soltos na amplidão do mundo Horizonte adentro Nos confins Colhendo as cores do arco-íris Plantando vidas sem cis Veio os bruns Em busca de luz Revela-me o céu Os seus azuis Vamos lá Vamos lá, eu queria mostrar aqui o CD Mostra aqui Essa é a capa do CD Aqui está o CD E eu quero mostrar o encarte Que é bem legal Ele tem umas fotos Não sei se vai conseguir mostrar direito Vamos tentar Aqui Ele tem umas fotos urbanas mesmo, né? Urbanas São as fotos urbanas Aqui, uma placa 23 de maio Exatamente Todas as configurações das músicas A gente tentou retratar um pouco De quem é a concepção? A da capa? Olha É conjuntura Mas depois a gente vai elaborando Assim, trocando ideias Mas eu quis que fosse mesmo uma Como se fosse uma vinheta grande Sabe? Uma coisa E tem toda uma concepção Paranóia urbana Como surgiu? Paranóia urbana Veio desse conceito de cidade diversa Que a gente vive Então a gente pode, ao mesmo tempo Encontrar uma flor no meio do caminho Como um mendigo jogado Então, quer dizer Toda essa divergência Que a gente tentou fazer Recolher nessa construção Fazer uma reconstrução Disse tudo Como uma obra de arte Digamos assim E foi uma obra de arte Bem elaborada Porque ele demorou Para ser feito Foi Ele foi Acho que isso vai trazendo Também o amadurecimento Ele demorou quanto tempo Para ser feito? Demorou 13 anos No número de sorte Nessa captação Porque você Tem músicas que são suas Tem músicas que são parcerias E tem músicas que são De outros autores De outros compositores Inclusive está chegando Uma mensagenzinha O José Marcos pergunta Em qual artista você se inspira? Olha, eu gosto de muitos Eu gosto muito dos conceitos Tanto do Lenine Que é com quem Que eu toco Algumas releituras Como tudo casusa Herbity Viana Sabe? O que tem de melhor aí Acaba te inspirando Eu acho que assim Eu vivi muito nessa década de 80 Nessa construção musical E eu acho Bárbaro Assim, quer dizer Eu gosto também do Chico Gosto de como ele Ele trabalha Caetano Veloso Enfim Acabam sendo inspirações É, eu acho que é isso A gente vai acabar O Manuel Hélio Ele também pergunta Ele já tinha mandado a pergunta Como é gravar novos autores Não conhecidos pelo público E aí Ele mandou em seguida Uma outra mensagem Célia Onde estava escondida Marisa Serrano? Linda música Linda voz Linda mulher Tudo de bom Legal, obrigada O Manuel Hélio é um querido Está sempre aqui acompanhando o programa De joia, Manuel Como é gravar novos autores? Não é fácil, né? Quer dizer Quando você se investe Em fazer um trabalho autoral E assim, lógico São todos amigos Esses parceiros Amigos, sobretudo Que confiaram em mim Nesse recolhimento Dessas obras Que eu tentei colocar Então, é uma coisa difícil A gente diz que assim O independente É o mais dependente de todos Não é? Como é complicado, né? Então, precisa de ter Esse trabalho de tete a tete De insistência De perseverança De apoio dos amigos E apoio dos amigos Sempre Sempre está interligado aí É isso que precisa O CD Ele é distribuído pela Tratória? É isso? É, tem a distribuição da Tratória Então, nas melhores casas aí Nas melhores lojas do ramo É, nas melhores lojas do ramo E a gente vem trabalhando Alguns pockets Que vem colaborando também Também está fazendo pocket Na Saraiva? Estou Estou na Saraiva Como é que está a agenda de shows aí? Legal, assim Ficou muito interessante A gente reiniciou com Saraiva Fizemos também A livraria da Vila E a Saraiva A gente deve voltar Dia 2 agora Sexta-feira Vou estar na Vila Olímpia Ao meio-dia e 30 E dia 23 Vou estar com banda No Center Norte Você não se apresenta só piano e voz? Só atacada e voz? Não, eu faço em trio Como eu sou instrumentista Então eu venho Ou eu faço conforme os espaços Piano e voz Ou piano e voz, percussão Ou piano e voz, percussão contra baixo Em banda, enfim Dá para ir brincando com as peças? Isso, vai Porque a gente tem o dor E a gente vai E os espaços, Marisa? Como é que está? Além de pocket show A gente sabe que a Saraiva abre as portas A livraria da Vila também Mas espaços Para estar mostrando música autoral Como você tem visto? Olha, eu acho que assim É difícil É uma coisa que eu não posso dizer Que está sendo fácil, não Porque eu sei que eu venho trabalhando bastante Em tentar abrir isso Porque eu não tenho produtor Eu sou uma autoprodutora Eu tenho amigos, colaboradores E eu acho que é aí que é a dificuldade Porque geralmente você tem alguns trabalhos Alguns espaços que estão nas mãos de alguns produtores E levam os seus artistas E daí você fica assim Que alguém ouça Que alguém veja o trabalho com outro olhar E fale para aquele produtor Exatamente Olha, dê uma olhada naquele trabalho Ela falou que você está escondida Ela não está escondida não, Manoel Ela anda fazendo as coisas por aí O problema é justamente isso É que não tem grande visibilidade Digamos assim É que é difícil Vai ter agora Se Deus que tem um começo Tomara, a gente espera pelo menos que sim Mas eu acredito que sim Eu acho que eu confio nesses espaços Acho que isso é importante Essa oportunidade É um novo espaço Que está com força total Marisa Ainda bem Eu acho que uma das coisas legais É justamente isso A gente poder abrir as portas Poder abrir o espaço Para as pessoas que estão aí Meio que escondidas Verdade Entre aspas Porque estão aí fazendo as coisas A gente sabe que está aí batalhando Correndo atrás E que não é fácil Ser músico no Brasil não é fácil Já tem esse estigma, né? Outro dia eu estava vendo Alguma coisa no Facebook Que era assim Vem, vem tocar Vem tocar de graça Porque o espaço é bom Não é por aí Eu acho que a gente tem que escolher Quer dizer Eu acho que é legal Tocar de graça Você tem Eu acho que assim Quando você está divulgando Mas Acho que de graça É como se você Não valorizasse o seu trabalho O seu trabalho também Eu acho que tudo tem que ser ponderado Você tem que saber aonde Isso custa para ser feito Aonde que você vai fazer isso Tanto é que Eu como produtora E se eu tenho que levar os músicos Eu que tenho que tirar essa verba Então em contrapartida Eu toco em outros espaços Como eu vou fazer agora em setembro No shopping Interlagos Que é o aniversário do shopping Então eu vou estar em setembro Fazendo o piano ao ponto E o happy hour às terças-feiras Então quer dizer Todo esse dinheiro que você recebe É para investir Nesse trabalho de arte Não, e custa Fazer um CD custa Você tem deslocamento Você tem os músicos Você tem uma série de coisas Você precisa viver É complicado Não deu até agora Para pensar em viver isso É difícil Não, mas como você disse No começo Abre-se o leque Para outras coisas E você acaba fazendo Essas outras coisas Para manter sua arte Exatamente Também E a gente vê muita gente fazendo isso É o meu primeiro trabalho Meu trabalho autoral Quer dizer Eu não posso Quer dizer É uma investida primeira Digamos assim E bem feito E bem legal É só entrar lá Já passou o site aí No MySpace MySpace.com Barra Marisa Underline Serrano Tem as músicas lá Vocês vão ver O CD é show de bola Mas comprem o CD Viu? Vamos mostrar mais uma? Legal Vamos Aí essa música tema Paranoia Urbana Que é esse retrato Foi baseado nesse tema Que acho que veio o conceito Da estrutura toda da música Toda do CD Veio em cima dessa configuração de letra Vamos lá Me dá um dó na cabeça Não sei se ponho ou tiro meus pés do chão Não reconheço o caminho Às vezes penso que estou na mesma direção Mas vejo meu amigo Estou só na contramão Diversidade Impacto de uma cidade Um rapaz sarado Agachado Ao pé do viaduto Do Anhangavaú Numa bica Onde outra lavava a roupa outro dia E esse faz a barba Se olhando no espelho laranja De um camelô De um camelô Numa ilha perdida na 23 Três moleques cheirando cola Por debaixo de uma velha camiseta Suja de escola De escola Olha Um retrato Uma vitrine Transparente Transparente Mulamos pelas duas caras pálidas Ombros caídos Colhendo vaga no chão Não Não tenho nada Não vejo nada Não sonho nada Nada Não separa não Diversidade Impacto de uma cidade O que são O que desejam ser Verdadeiros cultos Grandes concentrações No porão No paredão Da pobreza Nas noites escuras Das ruas Das favelas Tomadas por facções Na sala de exposições O Big Brothers Que alcançam os bons TV paga Programações Sons Que não se ouvem Vips Fantasias de cartões Exclusividade Pergunte Onde está o verdadeiro líder Paranoia De uma Babilônia Somos todos heróis urbanos Humanos Confortável Não é o espelho da vida A violência Não fica só no cinema Não Diversidade Impacto de uma cidade Ai Todos nós somos paranoicos Não é não? Todos nós temos isso Não é não? Temos esse lado Esse duelo Meio cruel Meio Mas as suas observações É o rapaz Abaixado Agachado Lavando roupa Fazendo barba No espelho Cor de laranja De camelô E você vê isso Em cada esquina Em cada Pode dizer em cada esquina Porque eu não vou depreciar Tanto assim Nossa cidade Mas a gente tem Em vários lugares Mas é mesmo Qual é a saída pra isso? Tem? Olha De não vivermos Numa paranoia Olha Eu acho que O meu apelo Eu diria assim Que é Fazer com que Lógico que a gente vê isso Diariamente Mas é assim Atentar ao que nós estamos Vendo Sabe? E não sermos tão indiferentes A essa história Tentar fazer de alguma forma Uma mudança Tentar fazer de alguma maneira Sabe? Um despertar É isso Essa minha proposta Fazer com que Haja um despertar Nas pessoas Tanto é que Nos shows Eu falo muito E assim Quando eu quero chegar Assim a fazer Um show Paranoia urbana Que construa Um Não diga um debate Mas um No final do trabalho Um dia Que a gente tenha Busque de lá Alguns conceitos De Sabe? De um De buscar O lado cidadão Das pessoas Que a gente possa De repente Possa instigar Essa compreensão No grupo Que for assistir Para que a gente possa Enfim Possa recriar alguma coisa Em benefício Dessas pessoas É O Manuel Hélio perguntando aqui No seu show Quando alguém grita Toca Raul Que você toca Chega a gritar Alguém fala alguma coisa Toca Raul Olha Não Ainda não Mas eu gosto muito Zeca Baleiro Teve a saída Para isso Porque lá Ele fez a toca Raul Toca Raul Não Mas eu acho que assim O Raul Já era Era um cara Que Já Aplicou isso Muito bem Ele tinha uma letra Bem legal Muitas vezes Muito incompreendido Mas Era uma coisa Bem interessante Eu acho que a gente Sempre no decorrer No decorrer dos anos A gente sempre teve Aqueles compositores Que quiseram instigar Quiseram fazer Com que houvesse Uma movimentação Que nós não fôssemos Tão passivos A gente teve aí Nos anos 80 Tivemos o Herbert Vian Tivemos o Renato Russo Renato Russo Cazuza E outro dia Eu procurando no Youtube Uma música do Renato Russo Por enquanto Se não me engano Eu achei versões Do Ira Eu achei versões Da Kassia Ehler Eu achei várias versões E a versão dele Ao vivo Tinha 600 e poucas visualizações De um show Que foi feito dele Uma captação dele ao vivo Foi ontem inclusive Que eu vi isso Falei Então assim Todo mundo gosta Todo mundo Fala do Renato Russo Mas Ele é muito mais conhecido Por outros Através de outros De releituras Mas eu acho que O importante É que a gente Cria uma certa vaidade Que eu acho que é dispensável Eu penso Sabe? Porque o que importa No fundo Lógico A gente precisa Viver Fazer com que aquilo aconteça Porém Eu acho que é você ter O argumento Para essa construção eterna Eu acho que Cada um Teve seu argumento Para essa construção Sabe? Que se cada um Tiver um argumento Cada um vira um mito Então Mas assim É um perfil É possível Isso Porque você cria um Você cria um perfil Você vê Você vê O Herbert Viana Tem um Cazuza Sabe? Então Cada um tem Uma construção O Renato Russo Ele é próprio Sabe? Então Que todos eles Que ele Que possam fazer Releituras Mil E todos eles Fizeram Uma geração inteira Pensar O valor é dele O valor de De quem fez Essa projeção Marisa Estamos chegando ao fim Eu quero colocar Um videozinho Que é Do pré-lançamento Do Paraná Urbana Que é você É o trio Queria que o pessoal Visse esse lado O trio O Claudio Stablin Na bateria E o Lira No contrabaixo Algum recado Para alguém Um agradecimento especial Para a patrocinadora Não sei Olha Eu agradeço Mesmo ao espaço Eu agradeço A você Por ter Me contatado A casa Eu acho Que assim É disso Que a gente Precisa Mesmo De cada vez Mais estar Linkado Nos espaços Que nos abrem As portas Porque a gente Sabe o quanto É difícil E tudo É um caminho A gente queria Estar podendo Abrir a porta Para muito mais gente Porque o nosso tempo É restrito Chegou outra mensagem Da Mariana Isa Minha querida Com muito carinho Vem aqui Dar meus parabéns Pelo seu trabalho Gente Ela é realmente Uma artista De verdade Mariana Com certeza Ela é uma artista De verdade Minha sobrinha amada Pessoal Ficamos por aqui Semana que vem Devo ter uma surpresa Para vocês Se tudo der certo Política Solta o videozinho Beijos Obrigada Beijão Tchau 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 Não Não vejo nada Não tenho nada Não sonho nada Nada Não separa não Diversidade Impacto de uma cidade O que são O que desejam ser Paranóia 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 de uma pavilhônia Somos como os heróis Os homens humanos Confortável Não é o espelho da vida violência Não fica só nozinho lá não Universidade, impacto de uma cidade Legenda Adriana Zanotto